Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Tudo Ferramentas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o processo ideal para você conseguir fazer aí a troca do bico dos aerógrafos da One Tools. Nesse processo eu vou te mostrar uma forma rápida e segura para você sempre que necessitar ter um diâmetro maior ou menor para fazer os seus trabalhos, você conseguir trocar com o máximo de facilidade e agilidade. Com as técnicas que eu vou te ensinar nesse vídeo você vai conseguir fazer a substituição dos bicos para aqueles modelos de aerógrafos da One Tools que vem com três agulhas e três bicos de substituição, onde você vai colocar cada acessório de acordo com a parte do trabalho que você está fazendo. E se você não tem um aerógrafo que vem com três bicos e três agulhas, não tem problema, você pode utilizar essas técnicas, esse processo justamente para manter o seu aerógrafo em bom funcionamento. Geralmente quando estamos utilizando o nosso aerógrafo ele pode apresentar algum entupimento ou uma queda de performance e com esse processo você vai conseguir ver se seu bico ou se tem algum resíduo de tinta lá na ponta impedindo o desempenho do seu aerógrafo ser ali o ideal como veio de fábrica. Então você utilizando esse método você vai ver de forma simples e prática como resolver a maior parte dos seus problemas e como manter o seu aerógrafo em bom funcionamento. Estamos aqui com o nosso aerógrafo da One Tools de modelo de 3 em 1, onde vem três bicos e três agulhas. Nesse modelo de aerógrafo é o que a gente vai utilizar para fazer aí a substituição do bico do nosso equipamento. Então você pode ver o aerógrafo é bem legal, nós temos aqui duas agulhas ou dois bicos complementares de 0.2 e 0.5. Vamos fazer aqui a substituição desse bico para a gente ver aqui como que, para você ver como é o processo na prática. Aqui também temos a agulha de 0.2 e a agulha de 0.5. Tudo que temos que ter também é a chave para fazer a substituição desse bico. Se a gente não tiver essa chave, não vai dar certo. Então está aqui a nossa chave, o nosso aerógrafo, as nossas duas agulhas e os nossos dois bicos. Você vai escolher, nessa aula eu vou colocar o de bico 0.5, Mas aí você pode definir qual o bico e qual a agulha você vai utilizar aí no seu equipamento. Por padrão já vem aqui a agulha e o bico de 0.3 milímetros para você utilizar no seu aerógrafo. O primeiro passo é a gente soltar aqui a nossa agulha do nosso aerógrafo. Então vamos fazer o que? Vamos remover a agulha do nosso aerógrafo aqui atrás. Removemos a nossa agulha. Essa daqui é de modelo 0.3. Feito isso, vamos pôr aqui a capa de proteção das peças internas aqui atrás. Vamos remover aqui a capa de proteção da agulha. Essa é a primeira peça. Vamos posicionar aqui. E a segunda peça é a capa de ar, que faz ali o fluxo do ar correr para o nosso bico do nosso aerógrafo. Feito isso, nós temos aqui já o nosso bico do nosso aerógrafo exposto. Esse bico, ele é muito sensível e você tem que tomar muito cuidado ao fazer sempre esse tipo de substituição. Pois se você fizer de forma errada, você pode danificar o seu aerógrafo. Então é muito importante você colocar a sua chave e girar um pouquinho, um pouquinho e ele já vai soltar. Aí depois com a mão você vai conseguir fazer aqui a substituição. Vamos abrir aqui esse nosso recipiente e vamos jogar ele aqui na nossa mesa. Você pode ver que eu tenho o bico, a capa de ar e o bico. Para a gente colocar é muito simples. Eu vou pegar aqui com apenas a camão mesmo e vou posicionar aqui no nosso aerógrafo com muito cuidado e vou rosqueá-la levemente. Aí você com a sua chavinha levemente você vai encaixar e vai dar apenas uma pressão. Ele travou, você não vai fazer mais força. Você vai parar, vai pegar a sua capa de ar que veio junto ali no recipiente, vai posicionar aqui no lugar e vai travar. Agora tudo que temos que fazer é pegar a nossa agulha do nosso aerógrafo e colocar no nosso equipamento. Você pode ver que a ponta dela vem protegida por esse acessório vermelho. Nós vamos tirar ele daqui. Vamos pegar o nosso aerógrafo com os dois dedos aqui posicionados no lateral. Vou apoiar nele e encaixar certinho aqui a parte de trás. Vou posicionar com apenas um dedo, vou empurrar e ver se está tudo certo. Se ele não entrar o gatilho está um pouco folgado e aí eu vou posicionando ele. Você pode ver que ele encaixou perfeitamente, foi até o final. Você para consultar se ele foi até o final, você posicionou, travou aqui, você pode soltar o bico de proteção da agulha. Você vai ver que a sua agulha vai ficar um pouco exposta. Isso significa que você colocou a agulha certinha no seu aerógrafo. Então dessa forma você já tem aqui todas as peças substituídas e colocadas no seu devido lugar. O próximo passo geralmente pode ficar um pouquinho solto aqui e o seu aerógrafo não soltar a tinta. Então sempre antes de fechar com essa peça, você verifica se sua agulha está recuando certinho, se está funcionando. Se estiver funcionando, você tapa aqui atrás com a sua capa das peças internas e o seu aerógrafo está pronto para ser utilizado. E aí o próximo passo é você guardar as peças que você removeu anteriormente do bico 0.3. E aí feito essa, após você guardar aqui, colocar a capa aqui na ponta da agulha do mesmo processo que eu te ensinei lá. Você vai vir com muito cuidado para não danificá-la. Você vai colocar aqui dentro do seu recipiente. E aí você já pode utilizar o seu aerógrafo e guardar o seu aerógrafo, o seu bico de 0.3 e sua agulha de 0.3. Pois você conseguiu fazer uma manutenção e uma substituição bem simples. Agora que você viu o vídeo completo, passo a passo, é muito importante eu te alertar sobre alguns pontos que você deve levar em consideração. Primeiro ponto é se você tem aquele modelo de aerógrafo da OneTools que vem com 3 bicos e 3 agulhas diferentes para você utilizar de acordo com a sua necessidade. É muito importante você colocar um bico onde você vai mais utilizar no seu dia a dia para fazer os seus trabalhos. Não é indicado você ficar trocando a cada 5 minutos esse tipo de bico e ir colocando outra agulha no seu aerógrafo. Isso com o tempo pode vir a apresentar rachaduras no bico ou até uma queda de vedação ali, uma perda de vedação, impedindo o seu aerógrafo voltar a funcionar normalmente. É muito importante você tomar muito cuidado também na hora de fazer a substituição do bico, pois aquele bico ele é muito frágil e sensível. E se você apertar um pouquinho mais do que o normal, ele pode quebrar dentro do seu aerógrafo e ficar uma parte da rosca lá. Forçando você a ter que comprar um outro equipamento. Então é muito importante você ao fazer esse procedimento, tomar muito cuidado ao realizar esse processo. E se você está precisando de um aerógrafo profissional para realizar os seus trabalhos na aerografia, na customização de peças ou na pintura em geral. Aqui na descrição do vídeo eu deixei o link lá da loja Tudo de Ferramentas, onde você vai ter diversos modelos de aerógrafos e também diversos modelos de compressores para você escolher e melhorar a qualidade dos seus trabalhos. Acesse o link na descrição e tenha todas as informações necessárias para você fazer a sua aquisição ainda hoje. Se você gostou desse vídeo é muito importante que você deixe seu like aqui embaixo. Se por algum motivo você não gostou, deixe o dislike aqui para mim saber. Assim eu vou conseguir trazer novos conteúdos melhores para te ajudar na sua evolução e na melhora da qualidade dos seus trabalhos. É muito importante se você quiser receber a notificação do YouTube dos próximos vídeos, que você se inscreva clicando no botão vermelho bem grande aqui embaixo. Assim nas próximas aulas você não vai perder nenhum detalhe onde vamos falar sobre tintas, onde vamos falar sobre limpeza avançada, onde vamos falar sobre técnicas de pintura e processos de utilização do aerógrafo para você melhorar a qualidade do seu trabalho de forma simples e prática. Então para você não perder nenhuma aula dessas é só se inscrever no canal clicando no botão vermelho bem grande aqui embaixo. Nessa aula eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri